Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? De onde quer que estejam, muito obrigado por virem, estamos começando mais uma semana, mais uma segunda-feira, tem passado rápido né, quando eu me dou conta já é o de quinta, quando eu me dou conta já é o de segunda, imagino que é pra todos assim que isso esteja passando rápido né, a não ser quem esteja aí no último mês de trabalho ou cumprindo aviso prévio, aí demora pra passar. Como estão esta tarde maravilhosa, aqui temos nos visitando, nos acompanhando, Tom Costa, Denise Gonzaga, Dete Laporte, Janete Brasil, Catana Assis, Dioclésio Assis, Sandra Regina, Ellen Figueiredo, Cristiano Trench, olá, olá, olá. Elisa Cruz também aqui, Estela Xavier, a Rita de Cássia, o pessoal que foi deixando o nome aqui né, é isso né, Deolinda Maciel, Sebastião Aparecido, Antônia Viana, Antônia Viana, Dijanira Galhardo, Nadir Florencio, Everson Frigério, Maís Oliveira, e a quem mais for chegando aí, Cristine Botelho, muito obrigado pela companhia. Vou colocar que estamos no estudo da obra Autodescobrimento na busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, esse estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenor e Rossi falando de São Paulo. O Dizia Lobato também chegando agora. Hoje encerramos o capítulo 11.2, Os Sofrimentos, parte 2. Hoje será tranquilo, principalmente o embasamento kardecista foi muito bem realizado na semana passada, então hoje vai ser bem tranquilo, muito mais reflexivo esse estudo do que qualquer outra coisa. O dragão Coimbra aqui também chegando. Vamos lá? Então vamos lá. Lembrando que estamos falando de sofrimentos. Então agora a Lêz vai falar de sofrimentos de natureza espiritual. Os sofrimentos de natureza espiritual têm a sua gênese total no pretérito, às vezes somadas às atitudes irrefletidas da atualidade. Invariavelmente trazem conexões com seres desencarnados em processos severos de deterioração da personalidade. Aquela volta no que eu coloquei de slide, a nota do expositor na semana passada, as causas anteriores das aflições. Então, segundo Joana, os sofrimentos de natureza espiritual têm a sua gênese, ou seja, têm a sua origem total no passado, às vezes somadas às atitudes irrefletidas da atualidade. Então, se nós formos pegar essa visão aqui, é possível encontrar uma contradição aí, então nós temos que esclarecer isso muito bem. Se a gênese total, se a sua criação é total no pretérito e você soma algo da atitude refletida na atualidade, Então, do ponto de vista dela, ela está dizendo que eu só pioro o quadro, porque eu não poderia criar nada agora, senão não seria uma gênese total. Então, esse ponto é importante porque o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou fazendo nesse exato momento, é o passado de daqui a pouco. Então, essa noção de passado e futuro, para nós é uma coisa muito complicada às vezes de entender. Não, não de entender racionalmente, mas de entender para nós. Ah, no passado, lá no futuro. Esse lá no futuro é quando? Como é que eu posso conceber daqui a dez anos? Como é que eu posso conceber daqui a dez minutos? Certo? Então, se ela diz que todo o sofrimento do espírito tem origem no passado, é porque o espírito, ao encarnar, já traz consigo a si. Então, é natural que a partir do momento que eu entre num corpo físico, fique ali no estágio de embrião, depois de feto, e nasça como um bebê, é natural que qualquer sofrimento que tenha é de origem espiritual, e sendo de origem espiritual ele é pretérito, porque eu ainda não tive tempo de ter um sofrimento de origem espiritual. Porque o espírito não tem este sofrimento físico que nós temos aqui no corpo. Correto? Então, para que um sofrimento seja espiritual, ele tem que ter a sua base na moral. E é a moral que nos faz sentir culpado, é a moral que nos faz sentir chateados, que nos faz sentir desolados, porque moralmente eu sei onde eu falhei, moralmente eu sei o que eu preciso fazer, moralmente eu me arrependo, moralmente eu não me perdoo. Correto? Então, como é que um bebê pode infringir uma lei moral se ele não está nem em condições ainda de infringir leis civis? Tá certo? Tá certo que tem aí a justiça tratando alguns bebês de 15 anos de idade, que estão matando, enforcando, degolando, mas que a polícia não pode pôr a mão, né? Então aí fica esse debate da maioridade penal, mas não é desses bebês dos direitos humanos que eu estou falando, eu estou falando dos bebês recém-nascidos. Certo? Para que o sofrimento, então, ele tenha essa origem, então, quem é que um bebê vai ter um sofrimento espiritual? Quem já teve mais de um filho, ou quem viu alguém ter mais de um filho, sabe que, às vezes, uma gravidez é mais ansiosa que a outra, um bebê é mais ansioso que o outro, é mais rebelde, é mais chantagista emocionalmente, é mais sensível, um é mais quietinho, outras vezes é revoltado, é bravo, é brigão, faz umas ameaças até pesadas, assim, de agressão, de agressividade. Então, quer dizer, isso já é um sofrimento do espírito, porque o espírito está ali vibrando alguma coisa, ele não quer estar ali, ou então ele não quer estar com aquela família, às vezes é um resgate, aquela mãe dele é alguém que ele abandonou e agora ele tem que resgatar, é alguém que ele maltratou e agora ele tem que resgatar, e ele não gosta daquela pessoa. Correto? Então, esse é o sofrimento espiritual, para que nós tenhamos essa noção de que sofrimento espiritual não é dor de cabeça, não é dor na perna, não é dor no estômago, isso é sofrimento orgânico. O sofrimento espiritual é aquela tristeza, é a melancolia, é a saudade, é o arrependimento, é a culpa, é o medo. E esses são sentimentos espirituais. Então, por que eles têm que ter origem sempre no passado? Porque enquanto um sofrimento espiritual não se resolve, eu nem tenho espaço de abraçar o outro. Tá legal? Não dá tempo. Tudo fica sendo uma repetição daquilo. Então, eu tenho um sentimento que é matricial, e esse sentimento não resolvido, essa situação ficando inacabada, ela vai se repetindo em várias áreas da minha vida, até que eu consiga equalizar aquela energia de volta e falar não, peraí, eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar o mundo e eu fico sempre me sentindo culpado, etc. Tá bom? Então, é isso que é importante ter em mente nesse momento aqui. O que eu estou fazendo nesse exato momento é o passado de daqui um segundo. Invariavelmente, trazem conexões com seres desencarnados em processos severos de deterioração da personalidade. Aqui também está relacionado com obsessões. O sofrimento de natureza espiritual também pode estar relacionado com obsessão, mas uma coisa não exclui a outra, porque eu só posso ter obsessores em razão de comportamentos que eu tive no meu passado. Portanto, as coisas que eu fiz de negativas para os outros no meu passado se apresentam hoje como obsessores. É o indivíduo para quem eu fiz uma promessa e não cumpri, é a pessoa para quem eu jurei amor eterno e depois terminei, é a pessoa para quem eu fiz uma maldade achando que não ia ter punição, matei pelas costas, destruí com uma mentira que deixou a pessoa ficar na cadeia, ou deixou a pessoa ser apedrejada em praça pública e eu saí ileso daquilo. Ela está com raiva de mim, vem se vingar, alguns ditadores que mataram pessoas. E aí o indivíduo que morreu lá na câmara de gás, o indivíduo que morreu no tronco chicoteado, ele vem tomar uma satisfação. O indivíduo que morreu de fome em razão de um governo, ele vem tomar uma satisfação. E essa satisfação ele vem tomar porque o indivíduo cometeu uma falha. Então, assim, a origem continua sendo nas coisas que eu fiz no passado, espiritualmente. Estas coisas me trazem amigos e inimigos. Os amigos me ajudam, então aliviam e amenizam o sofrimento. Os inimigos me atrapalham, então eles pioram e agravam o sofrimento. E o que eu estou fazendo? A pergunta para você que está aí acompanhando esse estudo é o que você está fazendo hoje? Ungariando inimigos ou amigos? É importante também lembrar o seguinte. Para que haja o mal, basta que o bem se anule. Não é assim que diz o ditado? Então, se você não está fazendo amigos, você automaticamente está fortalecendo seus inimigos. Porque inimigos você já tem. Infelizmente, o nosso amigo de verdade, é aquele que liga para nós de vez em quando, manda uma mensagem, manda um meme no WhatsApp, manda uma coisa. Falou, como é que você está uma vez por semana, cada três dias, e se encontra para sair no fim de semana. E você é um amigo. Mas quando você está em uma situação pior, precisa fazer uma mudança, precisa de alguém para dar ração para o seu cachorro, quando você viaja, essa pessoa está lá disponível. Então, ela é presente, mas não constante. Já o inimigo, não. O inimigo, ele é ausente, porque ele não está toda hora na sua frente, mas ele é constante, porque ele fica o tempo todo querendo saber o que você está fazendo, vasculhando sua rede social. Oh, está com não sei quem. Oh, olha só. Oh, ele está devendo dinheiro, está viajando e tal. E então, essa é a noção. Se você não está fazendo amizades, então você não está reciclando estas energias que estão em você, porquanto as suas amizades não vão se cansar de você. Ah, não tem um inimigo que fala, ah, não, cansei de obsedear o Vitor, eu vou embora. Ele precisa entrar em contato com uma realidade que o faça me perdoar, se perdoar, ou encontrar um outro foco na sua vida. Então, se nesse momento você vive uma vida egoísta, não tem amizades, não está fazendo nada disso, pode ser que na próxima encarnação, ou daqui a duas encarnações, isso se reflita no sentimento de ausência de companheiros espirituais. Porque nós temos ali o mentor, que é aquele indivíduo que está nos acompanhando, que tem como tarefa nos acompanhar, mas ele também não é o onipotente que fica soltando raios pelos olhos e nos privando de passar por dificuldades. Não, ele simplesmente está ali para nos acompanhar e nos dar o auxílio necessário. Naturalmente, se eu tiver mais 5, 10 pessoas que realmente gostem de mim e que queiram que eu me dê bem, ou que os projetos que eu construir funcionem, eu vou ter muito mais chance delas barrarem os inimigos. Porque quando vier um obsessor, ele vai ter que passar por esses anos. Não, para, deixa o Vitor em paz, ele não é mais esse cara. Eu entendo o que ele fez com você, mas senta aqui, vamos conversar primeiro. Eles vão filtrando, né? E funciona como... Quando tem floresta, né? Quando tem uma vegetação e a chuva cai, você não tem a criação de erosão, né? Porque as árvores vão segurando, absorvendo, estão enraizadas, então a água não leva a terra de uma vez. Então, se outras palavras, se você não tem amigos que seriam como essas árvores, quando a chuva vem, o barro desce e aí você tem erosões, que é o sintoma de depressão, né? Aquele sentimento de não ter de onde tirar forças. Então, diminuir o sofrimento espiritual lá na frente implica agora também construir relações de amizade. Sinceras, né? Não interessadas. Nem interesseiras. Eliane Botazzo. Minha mãe chegou aqui, ó. Celeste, na semana passada, ela tinha perguntado como mudar a foto. Sua foto mudou. Sua foto está aqui agora. Silvana Oliveira, Marisa Silva, Ana Cristina Zimmermann, Ederson Caetano, Mr. Centelha. Neste estágio de evolução, sempre estaremos despertando inimigos, mesmo quando praticamos o bem, sim. Concordo com você. Não importa o que você faça, tem inimigos. Então, o exemplo que eu dou, se não que seja um exemplo de bondade, nem nada, né? Mas esses estudos que eu faço são estudos que eu faço. Eu não faço propaganda em lugar nenhum. Eu não divulgo isso na casa dos outros, né? Eu não vou no timeline dos outros divulgar. Vem quem quer. E ainda assim tem gente que vem aqui, né? Para depreciar, para dar dislike, para atacar. Quer dizer, você faz uma coisa que não está atacando ninguém e a pessoa simplesmente porque não vai com a tua cara ou porque não gostou de algo que você falou, vem e fica a gente atacando, né? Quer dizer, fazendo isso aqui que eu estou fazendo, que é um estudo de Joana de Angeles, gratuito, onde eu não ganho nada com isso, e eu ainda faço inimizade. Então, meu amigo, e no do Evangelho também. Então, esqueça, né? Não importa o que você faça, não importa quais são. O que eu estou dizendo, eu não necessariamente sou uma pessoa boa, mas o que eu estou fazendo aqui não é ruim. Mas ainda assim, eu encontro essas inimizades. O que me faz não dar o foco a isso é que ao mesmo tempo que tem uma pessoa dando dislike, tem 50 dando like. Então, a proporção de 50 para 1 mostra que tem muito mais gente se beneficiando e usufruindo disso aqui. Então, dá força para continuar, mas se chegar um momento em que for 1 para 50, aí eu vou ter que repensar que talvez realmente o problema seja a forma como isso está sendo conduzido. Então, e além de Vitor, existem pessoas que não gostam de Joana, que não gostam de Chico Xavier, que não gostam de espiritismo, que não gostam de internet, que não gostam de nada. Então, é o que você diz. Basta estar vivo para fazer inimigos. Em alguns casos, até morto faz inimigo, né? Então, imagina. Estou tentando buscar mais conhecimentos para mudar atitudes desalurdes. O mal é a ausência do bem. Tem um amigo que sempre fala isso. A Denise Gonzaga. Tá? É isso aí. É, do espírito. Vitor, carregar sentimento de culpa é horrível, diz a Lourdes de novo. É. Então, solta. Larga no chão. Se está horrível, larga no chão. Deixa aí. Que alguém pega. Sempre tem alguém louco para sentir culpa. Então, joga a tua culpa no chão, que alguém pega. Se tem uma coisa que as pessoas reciclam, é culpa. Nossa, como gostam de reciclar culpa. Vitimizar é um prazo cheio. Seguindo em Joana. Em qualquer manifestação, os sofrimentos são efeitos do mecanismo evolutivo. Desgaste dos implementos orgânicos. Da aprendizagem de novas experiências. Da ascensão do ego para o self. Enquanto o ego predominar em a natureza humana, maior soma deles se fará presente. Em face da irreflexão. A imaturidade psicológica. Ao desajuste em relação aos valores da personalidade. Que ela entra numa parte mais técnica. Teórica, vamos por assim dizer. Em qualquer manifestação, segundo Joana, os sofrimentos são efeitos do mecanismo evolutivo. Que ela refere como desgaste dos implementos orgânicos. Portanto, não há como fugir do sofrimento enquanto se precisa evoluir. Depois que se evolui, você vai continuar tendo sentimentos incômodos, como tristeza, chateação, misto de amor. Imagine você que tem um filho aí, o filho começa a andar e ele começa a andar e ele cai. Ao mesmo tempo que você acha bonitinho que ele está aprendendo a andar e você o ama, e você sabe que tem que deixar ele dar umas caidinhas para aprender, tem um lado seu que fica com dó, né? Não uma dó, assim, ai, pobrezinho. Mas fica com o compassivo de falar, puxa, eu queria que você caísse menos. Vai ensinar a andar de bicicleta? Eu não queria que você se ralasse para aprender a andar de bicicleta. Apesar que hoje é cotoveleira, joelheira, capacete e tal, embrulha a criança no plástico bolha e não se machuca mais, né? Na minha época, Jesus, só joelho, carne viva. Então fica esse sentimento. Um espírito superior, portanto, ele vai olhar para os inferiores, ele sabe que o que está acontecendo é normal, ele sabe que o que está acontecendo é parte da evolução, ele vê como uma criança que está aprendendo a andar, mas ele também fica triste. Eu queria que você aprendesse a andar, mas não precisa matar o outro por causa disso, não precisa estuprar o outro por causa disso. Eu queria que você aprendesse os valores sem precisar matar, roubar, sem precisar enganar, sem precisar trair. Então, sofrimento como nós conhecemos vai deixar de existir, porque é uma coisa que nos martiriza. Então ele passa a ser, de certa maneira, eletivo, porque aí quando eu cresço e eu fico superior ao que eu sou hoje, eu posso escolher onde olhar. E aí é natural que em dado momento eu vá olhar para planetas como a Terra e vai falar, ai meu Deus, eu lembro. Não é fácil onde eles estão, não. E aí eu decido se eu desço aqui para ajudar, vir um missionário, seja um que aparece para o mundo inteiro, ou seja uma pessoa que fica lá cuidando de criança no anonimato e morre sem ninguém saber quem eu fui, mas eu ajudei a cuidar de um monte de gente. O que eu quero dizer é que fica diferenciado. Então, enquanto estivermos evoluindo e sempre precisarmos trocar essa casca, é natural que haja momentos de transição e esses momentos de transição levam a dores e essas dores podem se transformar em sofrimento. São efeitos do mecanismo evolutivo, da aprendizagem de novas experiências, da ascensão do ego para o self. O self seria o, como nós já vimos aqui, o espírito imortal. É o que eu quero chegar. Eu vou alcançar uma sublimação maior como espírito quando eu for o meu self. Por enquanto eu preciso do ego para comunicar o meu self. Mais ou menos isso. Eu tenho o meu espírito lá dentro que está vibrando alguma coisa, mas eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de ser reprovado, eu tenho medo de magoar a pessoa. Então eu vou passando por vários filtros até que o que eu quero de verdade chegue a acontecer. Quando isso chega a filtros morais, filtros sociais, filtros psicológicos, complexos, arquétipos e tudo mais. Quando eu consigo alcançar este ego que é inferior ao self, quando este ego vai em ascensão ao self, que ela está dizendo, significa que eu estou deixando de ser o meu consciente para ser o meu inconsciente. Portanto, quando eu passo a ser o meu inconsciente, ele torna-se consciente e eu me torno consciente do todo, não apenas de uma parte, que é o ego. O ego é o consciente meu acerca de uma parte minha, que deixa muitas outras inconscientes. Quando eu tomo noção exata de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, todas aquelas perguntas do livro dos espíritos, e mais outras, são respondidas para mim porque eu alcancei maturidade suficiente para merecer essas respostas, e não tenho mais o que aprender no sentido técnico e científico sobre o universo, então eu sou o self, colocado no mundo. O meu ego já não influencia. Não tendo influência do ego, não é possível existir em mim egoísmo, egocentrismo, nada disso. Tá bom? Nem doenças egóicas. Uma doença egóica, por exemplo. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Isso é uma doença egóica. Você sabe com quem você está falando? Isso é uma doença egóica. Põe-se no seu lugar. Isso é uma doença egóica. Falar isso para o outro. É porque eu estou com o ego adoecido. Então... Né? Então, o... Essa ascensão de quando o meu ego, eu sou consciente de umas coisas, aí de repente eu estudo e percebo que existem coisas além daquilo que eu era consciente, isso pode me fazer sentir mal. Poxa, eu aqui achando que sabia todas as coisas e na verdade eu não sei nada. Aí eu fico com vergonha e me afasto. Começo a não ter mais motivação, começo a não ter mais movimento, começo a não ter coragem. Pode acontecer de você dar uma palestra ruim, porque a tua palestra foi ruim, e aí você não ter coragem de dar outras. Você que está ali com um professor e dá uma aula, passa uma informação errada, e aí não tem mais coragem de continuar dando aula, e aí vai acontecendo. Vai acontecendo em todos os sentidos da vida. Tá legal? Enquanto o ego predominar na natureza humana, maior soma desses sofrimentos se fará presente. Então, segundo Joana, quanto mais ego, mais eu sofro. Quanto menos ego, menos eu sofro. Por que eu sofro por ter mais ego? em face da irreflexão, à imaturidade psicológica e ao desajuste em relação aos valores da personalidade. Não é? Desajuste em relação aos valores da personalidade. Eu vou voltar aqui para vocês verem uma coisa. Trazem conexões, no slide anterior, trazem conexões com seres desencarnados em processos severos de deterioração da personalidade. Está aqui sua resposta? Então, antes de ter medo de ter obsessores, nós precisamos ter o respeito para não nos tornarmos um. Porque essa deterioração da personalidade, somado ao que ela falou, o desajuste em relação aos valores da personalidade leva a sofrimento? Então, aqui você fecha as duas informações. Não é? O que isso quer dizer? Se eu for uma pessoa muito voltada para o meu ego, ao desencarnar, eu fico preocupado. Quem vai ficar com a minha casa? Quem vai ficar com a minha esposa? Quem vai ficar com o meu carro? Como se tudo fosse uma posse minha. Quem vai assumir o cargo que eu tinha? Quem vai levar isso adiante? E aí eu sofro e viro obsessor. Viro obsessor do novo marido da minha esposa. Viro obsessor do novo presidente da minha empresa. Viro obsessor do novo expositor da casa. Eu fico obsessor e não percebo. Eu acho que eu só estou lá. Não, eu só estou aqui para cuidar. Fica tranquilo aí. Eu só vou ajudar ele agora nesse processo de transição. Não, eu estou aqui para livrar a minha esposa desse canalha que só quer o dinheiro que era nosso e eu não percebo. Então, a maioria fica assim. Ah, eu tenho medo de ter obsessores e tal. E não percebe que pode estar se tornando um ao não se desapegar do ego. O eu. O meu. quando se utiliza o pronome possessivo é a manifestação do ego. Isso é meu não sei o que. O meu não sei o que. Então, você passa a ter uma noção um pouco mais clara disso tudo. A vaidade é um sofrimento para o espírito? Pergunta o Rui de Volcano. É um dos... Volcano é um dos... A vaidade é ego. A vaidade é o ego. Então, arrogância é ego. Egoísmo é ego. Vaidade é ego. Melinda é ego. Tudo que me leva a achar que eu não merecia passar por aquilo ou que eu merecia um tratamento diferente. Ou seja, que ultrapassa a meritocracia divina e coloca uma meritocracia imposta por mim é ego. Porque aí eu estou me posicionando fora do fluxo universal. Então, dentro desse fluxo universal existe a lei de Deus acontecendo. Só que o julgamento de Deus não é um julgamento demorado que nem do nosso STF e que nunca leva a nada. Fica claro? É um julgamento correto. Então, tudo que está acontecendo na minha vida neste momento é exatamente o que eu mereço. Se eu acho que não, que eu mereço um pouco mais, mas que não me viram e por isso eu não recebi, eu estou colocando meu ego e falando, olha, infelizmente a lei de Deus deu uma erradinha comigo, mas eu vou corrigir aqui. Então, eu vou sofrer porque aí eu fico vaidoso, eu fico achando, como assim, esse cara está passando por isso e eu não? Como sim, essa pessoa conseguiu fazer isso e eu não? Ele ganhou essas aulas e eu não? Ele vendeu tantos livros e eu não? Ele recebeu o prêmio do pai do ano e eu não? É assim que o indivíduo começa a se desapropriar do universo e começar a apropriar-se de si, como se falasse, sai daqui, isso é meu, isso é meu, eu sou meu e ele quer se engrandecer de tal maneira que o mundo gira ao redor dele. Aí você tem o egocentrismo, quando tudo tem que girar em torno do que ele acha que é melhor para ele e para os outros. Então, é natural que leve a um sofrimento. o filósofo desse famoso mais pé no chão na minha opinião é o Pondé. Eu gosto muito das coisas que o Pondé fala também. O Cortella, você falou, o Cortella eu gosto também, só acho que às vezes ele floreia demais a coisa e fica muito em cima do muro em momentos em que precisa ser mais incisivo, eu concordo. Então, eu acho que ele no superficial ele é muito bom, mas o Pondé não está nem aí não, ele fala mesmo e segura bronca. Isso eu admiro bastante nele, mesmo que eu não concorde com tudo que ele diz, mas eu nunca vi o Pondé ficar em cima do muro. Eu assisto sempre no Jornal da Cultura, ele está sempre lá. É isso aí, Vinícius, eu concordo com você, o Vinícius falou aqui. Vamos ver, vamos ver. Então, tem aí, são seis que estão indicando palestras, foi citado o Cortella aqui de palestras a respeito disso aí, que fala dessa coisa do ego, da vaidade, Felipe pergunta aqui, eu gosto de ajudar e me preocupo com as pessoas e cuido da minha evolução, e não me faz falta me relacionar e sou feliz, mas não faço questão de ter amigos. Isso é um defeito? Este é a questão, Felipe, não se trata de você querer ter amigos, ao fazer bem, você tem amigos. Se você faz o bem, você tem amigos. Quando eu falo amigo, a pessoa que vem na tua casa e tal, é esse amigo social, mas o amigo espiritual, o amigo espiritual é aquele indivíduo que vai lembrar de você no momento difícil. Puxa, graças ao que Felipe fez por mim, eu tive uma vida um pouco melhor, então vou pôr uma oraçãozinha aqui para ele. Isso é uma amizade tua, já é um escudo a mais contra obsessores, porque quando vierem perguntar, esse cara aí não presta para nada, vão falar, não senhor, olha aqui, tem 15 pessoas que colocaram ele na oração porque ele ajudou, ou seja, ele doou uma cesta básica, ele ajudou o cara a estudar alguma coisa, ele ajudou a criança a ir para a escola, ele deu, então, esta amizade, assim, quando você faz o bem, uma das consequências é a gratidão do outro que recebe o bem e por natureza o desenvolvimento de um sentimento de amizade, então não dá para não ter amigos quando se faz o bem. Então não se preocupe. fez bom debate aí. Tá? Então fica a dica aí, né? Não torne seu obsessor engrandecendo seu ego, achando que suas questões são mais importantes que as dos outros. e também não se torne um famigerado ao achar que a questão dos outros é mais importante que as suas, são mais importantes do que as suas. Entenda que você é igual a todos, em direitos, em deveres, mas não em méritos. Então se algumas pessoas parecem possuir mais que você é porque elas já fizeram por merecer, mas você tem os mesmos recursos e chances que elas, assim, não há nepotismo, não há privilégio, não há cotas, não há nada disso no mundo espiritual. Então fique tranquilo, não se ponha para baixo nem para cima. Seguindo em Joana, os conflitos que decorrem de alguns sofrimentos ou que levam a outros tipos de sofrimentos no ego imaturo encontram mecanismos de evasão da realidade, dando surgimento a patologias especiais. os conflitos que decorrem de alguns sofrimentos ou que levam a outros tipos de sofrimento, no ego imaturo encontram mecanismos de evasão da realidade dando surgimento a patologias especiais, que é as patologias que nós já vimos algumas, tanto nesse estudo quanto no triunfo pessoal. Você vai ter o borderline, você vai ter depressão, você vai ter bipolaridade, você vai ter melancolia, você vai ter ideação suicida, você vai ter neurose, você vai ter um monte de coisas aí, transtorno dissociativo, ou histeria. Conflitos. Então, a mensagem principal desse slide é conflitos ocorrem com todos, mas sofrem mais os que são mais imaturos. Esse cara não tem problema, a vida foi mentira, ele tem tantos problemas quanto você, só que ele dispõe de mais recursos para lidar com esses problemas, ou porque já é mais velho que você espiritualmente, e por consequência é mais maduro. Não é? Então, a partir do momento que isso fica claro para o indivíduo, peraí, né? Então, o que eu já expliquei aqui de conflitos? Repetir. Dois corpos querendo ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo é um conflito. Não há conflito se não existe espaço. que eu queira defender. Só conflita quem é territorialista. Ou quem está defendendo o espaço momentâneo e fala, não, todo mundo passa por cima de mim como se eu fosse invisível, agora eu vou começar a me posicionar aqui. Não, nós não vamos ouvir só a música que você quer no carro, não, vamos ouvir a minha também. Não, nós não vamos comer só o que você quer comer, vamos comer o que eu quero também. Não, não só eu vou lavar a louça, você vai lavar também. a pessoa fala, peraí, isso não era assim, aí conflita, porque ela passa a existir. Passando a existir, o que antes para o outro era passado sem nada, de repente tem uma parede, ele esbarra e tem um conflito. Fica claro isso? Então, diante das questões da vida, em dados momentos, nós vamos ter que ir um conflito. Eu abro mão deste valor e absorvo o novo, ou eu defendo este valor e rejeito o novo. Como isso vai ficar? Como vai ficar isso dentro da minha casa? Eu, que pensava não ser homofóbico, agora vejo o meu filho se vestindo de mulher. Como fica isso para mim? Como isso me conflita? E agora, como é que eu vou chegar com esse meu filho para almoçar lá no shopping com aqueles meus amigos que eu sentava para fazer piada de gay? É, são os conflitos da vida. Então, o indivíduo pensa, para não ter que esbarrar naqueles meus amigos que desde a infância a gente fica brincando com ofensas homofóbicas. Ah, isso, aquilo e aquilo. E, de repente, agora eu vou ter que chegar com o meu filho vestido de mulher, porque, assim, ainda existe essa coisa de sessão feminina e sessão masculina, que, a meu ver, já tinha que acabar. Tem sessão de roupa e se o cara quer usar uma saia, a mulher quer usar um chapéu e ela quer usar uma gravata, assim, dane-se, entendeu? Cada um usa e o que fica bem em si tá? Mas, infelizmente, ainda tem isso. Não vamos também passar o trator por cima e fingir que não está acontecendo. Então, o que o indivíduo faz? Para não ter que conflitar com todos esses meus amigos, eu mato no ninho. Ou seja, eu falo para o meu filho, se você se vestir de mulher, você está expulso dessa casa ou então eu te arrebento na porrada. E aí, ele passa a se vestir de homenzinho para ir almoçar comigo lá no shopping e eu ficar reforçando. eu saiu com as meninas ontem, saiu com outra ontem ali, está saindo com a filha de não sei quem, porque aí eu não tenho que entrar em conflito com isto que está fora, mas aqui dentro eu fico no conflito. Tá? Então, são esses conflitos que às vezes vão surgindo. Os conflitos, não, tem que perdoar, tem que saber, porque as pessoas ainda estão em estágio evolutivo, as pessoas ainda, então, vamos ver, chega em casa, pega o marido com outra pessoa na cama de casal deles. Aí, naquele momento, você vai entrar em conflito. Eu sou o que eu sou, eu não sou o que eu não sou. Tá? Então, esse movimento de crescer, ele implica que a vida vai me trazer novos recursos. Tem pessoas que acompanham esses estudos desde o começo, este aqui, especificamente, desde 2015, que já me deram feedback que o casamento acabou. Outras, que o casamento renovou, que o casamento que já estava acabado voltou, outro que disse que parou de chutar o cachorro, outra que disse que parou de bater no filho, eu não estou inventando essas coisas, eu recebi esses feedbacks. Então, houve um momento em que a pessoa falou, eu não posso mais atuar dessa maneira, entrou em conflito consigo mesma, alguns projetaram esse conflito e culparam os outros, ao invés de tentarem mudar a si, tentaram mudar o mundo ao seu redor, outros entenderam que o mundo ao seu redor não lhes cabia agrupar de maneira que fosse bom para eles e mudaram a si mesmo, ou seja, os incomodados que se mudem e se mudaram e ao se mudarem tiveram um período de adaptação para entender aquela nova realidade, lavou a louça bravo, reclamando, mas nós ainda vemos isso, eu vejo em redes sociais as pessoas brigando assim, tanto homem quanto mulher, você está precisando de uma pia de louça para lavar, quer dizer, ainda fica no inconsciente coletivo que lavar a louça é submissivo, que fazer serviços da casa é submissivo, quando na verdade não é, correto? Se você não limpa a sua casa, você fica com pragas, você fica com poeira, você desenvolve alergias, você pode ter problemas de pele, problemas pulmonares, se você não limpa a sua casa, então a limpeza da casa é uma das coisas mais importantes que nós temos no mundo, em outras palavras, uma diarista deveria ganhar muito mais do que ela ganha, um professor deveria ganhar muito mais do que ele ganha, um pedagogo deveria ganhar muito mais do que ele ganha, porque são profissões basilares, mas o que nós fazemos? Ah, eu vou chamar uma pessoa pra limpar minha casa aqui, e a maioria dessas pessoas que fazem esse trabalho de nobreza moram em periferia porque ganham pouco e são vistas como trabalho o dia inteiro aqui, oito horas seguidas, nove horas seguidas, um trabalho pesado, no fim eu te dou cinquenta reais, então ainda tem isso, então quando nós modificamos esse movimento falando, peraí, eu não tenho que entrar em conflito porque lavar a louça não é submisso, varrer a casa não é submisso, isso é indício de saúde mental, isso é indício de autoestima, isso é indício de cuidado próprio, então se alguém vem fazer isso dentro da minha casa eu tenho que valorizar mais ainda essa pessoa, tem umas que não podem nem sentar à mesa pra almoçar com o patrão, ela que faz a comida e depois tem que comer a comida fria depois que todo mundo já comeu e se sobrar alguma coisa pra ela. Os conflitos que decorrem de alguns sofrimentos ou que levam a outros tipos de sofrimento no ego imaturo encontram mecanismos de evasão da realidade dando surgimento a patologias especiais, então essa evasão da realidade é jogar a responsabilidade no outro, na existência no universo, em Deus, no mundo, em que quer que seja, mas nunca em si. Tá? A Silvana diz eu acho lindo o homem usando o cute, o que seria aquela saia escocesa? E é esse o ponto, por que tem que chamar cute? É saia. Porque a escocesa e não sei o que, igual eu vejo assim alguns indivíduos que falam na televisão, ele vai falar da mulher e ele fala, não, aquela mulher é muito bonita, ponto final. Aí ele vai falar de um homem, não, esse homem é boa pinta, por que ele não pode falar esse homem é bonito? Se a mulher é bonito, o homem é bonito. Então quando nós fazemos esses subterfúgios aí pra que a coisa possa se encaixar e fazer uma vista grossa, é um movimento ainda de reforçar esse ego, é verdade, é saia, é cute, é bonito, é feio e independente do que quer que seja, porque o homem fala, eu tenho um amigo que é muito bonito, oi, seu amigo é bonito? É, ué, o que eu posso fazer? Eu ando ao lado dele, as mulheres olham pra ele, não olham pra mim, então eu presumo que ele seja bonito. É, mas achar uma pessoa bonita não significa querer casar com ela e nem ter relações com ela, é simplesmente achar uma pessoa bonita. Mas ainda existe muito bloqueio porque gera esses conflitos e quanto mais homofóbico, quanto mais racista, quanto mais preconceituoso o indivíduo é, mais imaturo ele é e mais ego ele tem. Tá, isso assim, eu tô falando aqui em termos científicos, entendeu? Termos teóricos, termos técnicos, não é uma opinião pessoal, é isso, entendeu? A pessoa quer aceitar ou não, algum já fechou o vídeo, já tá com raiva de mim, já tá me xingando de xingamentos homofóbicos, mas é parte da vida ouvir o que não quer também. Preconceito por natureza é ego. Seguindo em Joana, a pretexto de ascensão moral e espiritual são engendrados distúrbios masoquistas, fazendo crer que a eleição do sofrimento auxilia na libertação da carne. Silícios, jejuns injustificáveis, macerações, solidão, desprezo ao corpo, castrações, etc. refletindo não a busca do si, mas um prazer degenerado e perturbador. E aqui ela entra em uma outra dessas fugas. A pretexto de ascensão moral e espiritual a pretexto. Então a pessoa fala, não, eu vou me ascender moralmente e espiritualmente se eu ficar me batendo com um chicote, se eu ficar um fim de semana inteiro sem comer, se eu ficar 40 dias sem comer carne, mas aí a meia-noite do fim da quaresma eu fazer um churrascão. O indivíduo tem a inocência e uma noção mental de que isso vai fazê-lo ascender o moral espiritualmente quando não vai. Pode ser que no movimento de jejum eles falam não, peraí se eu fiquei 40 dias sem comer carne vermelha será que eu preciso continuar comendo? Aí ele para de comer carne vermelha o que já é um passo de ascensão porque ele está limpando o seu corpo de um alimento muito materializado e um alimento com uma energia muito pesada. Tanto que em todo trabalho mediúnico é sugerido que os médiuns não comam carne vermelha então se os espíritos estão dizendo que isso faz mal para as conexões mediúnicas e nós queremos ser mais espírito do que matéria não tem cabimento continuar comendo carne vermelha porque nós sabemos que isso não nos levará a chegar lá. É só uma informação racional. Então se neste movimento o indivíduo se modifica aí sim funciona e ele ascende moralmente mas não porque ele fez o jejum mas sim porque o jejum deu-lhe uma oportunidade de fazer algo que ele não fazia não fosse essa culpa que ele traz ou esse sentimento de que se ele fizer isso ele cresce. Isso seria uma fuga. Então eu acho que eu vou ascender moralmente e espiritualmente se eu me colocar nesses silícios eu vou andando daqui até a Aparecida do Norte se eu ganhar esse carro de joelhos. Não é nenhuma santa vai te dar um carro porque você prometeu andar de joelho. Essa santa é sádica. não me cura meu filho que eu vou daqui até aí a pé pra que que raio de santa é esse que fala ah não se você fizer um sofrimento muito grande eu vou te dar algo que é de graça que é o amor divino. Não existe isso aí. Mas a pessoa precisa acreditar em algo então ela se utiliza dessa fé como forma de e depois se pune. jejuns injustificáveis macerações solidão desprezo ao corpo castrações refletindo não a busca do si mas um prazer degenerado perturbador porque aí dentro dela ela se acha merecedora de um crédito. É a pessoa que quer burlar a meritocracia e falar não, mas espera aí eu cortei um dedo fora então eu mereço mais do que o outro. Não, espera aí eu estou andando de joelho aqui então eu mereço mais do que o outro. Eu fiz algo muito grande por Deus eu fiz um sacrifício muito grande para o Jesus então ele vai me curar. E nós não vimos em momento algum Jesus fazer isso. A pessoa saia correndo atrás dele encostava na veste dele e já se curava. Ele não falava não, espera aí vamos passar por um ritual onde você vai ter que ajoelhar no milho e depois você vai ter que ficar tomando chuva enquanto sente fome. Não existe isso. E eu assim jamais da minha ótica onde eu estou vou validar esse tipo de comportamento porque o objetivo aqui é justamente quebrar ilusões e falar vamos ser sinceros não existe milagre no mundo então por natureza ficar se machucando para Deus te olhar ou ficar se punindo para diminuir a tua pena não diminui a sua pena. O que diminui uma pena por exemplo na cadeia é a pena de um indivíduo é quando ele faz o bem não é? Então se você vai preso e fica lá não vou fazer uns artesanatos aqui com madeira vou pintar uns negócios aí tantos dias trabalhados diminui um dia na sua pena ou seja quanto mais bem você faz menos tempo você passa preso isso na lei dos homens agora imagina a lei de Deus que é melhor se também não seria melhor que isso então se eu for preso amanhã o Vitor foi preso ali pegaram o Vitor com contrabando de alguma coisa aí prenderam o Vitor aí eu fico lá aí eu vou pegar um chicote eu vou ficar batendo nas minhas costas não porque eu acho que se eu me bater muito minha pena vai diminuir não vai o máximo que vai acontecer é me colocarem numa prisão psiquiátrica mudarem a minha pena de uma pena penal para uma pena psiquiátrica então o que faz o indivíduo pensar que a punição dele na terra vai amenizar porque ele está se maltratando é como se dissessem assim olha você terá que passar por uma punição ele fala não, não não quero que ninguém me puna dá aqui que eu me puno mesmo então eu pego um alicate e vou arrancando meus dentes para que isso? calma amigo às vezes a pena que virá para o indivíduo é menor do que a que ele quer se impor mas é o ego tão grande de achar que eu não posso permitir que a vida me faça mal então eu mesmo faço falo aqui Deus já me bati não precisa me bater não é mais ou menos por aí então o bom comportamento e fazer o bom o bem diminui a sua pena se machucar não diminui a sua pena e ainda te deixa com dor você terá que passar pela sua pena com dor então além de ser ilógico é desinteligente continuando outro sim quando se impõe os mesmos métodos a outros seres a pretexto de salvá-los não há saúde mental nem espiritual na proposta mas sim sadismo cruel então quer dizer se eu não posso fazer isso para mim e Jesus disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos então fazer para o outro também não é bom tudo o que se concebe de inquisição católica tudo o que se concebe dessas punições de governo de ditaduras militares ou comunistas de nazismo de fascismo tudo isso aí esquece essas imposições que os missionários fizeram com os índios quando chegaram aqui de obrigá-los na evangelização as missões de forma geral esquece quando gera sofrimento para o outro então o cara não está acreditando em Deus eu vou ficar jogando ele na água e tirando jogando na água e tirando jogando na água e tirando vou colocar ele lá na dama de ferro não vai funcionar tá não vai funcionar então isso aqui nos dá uma explicação também tá na entrelinha quando se impõe os métodos a outros seres a pretexto de salvá-los não há saúde mental nem espiritual na proposta mas sim sadismo cruel pena de morte não eu coloquei o cara na cadeira elétrica então o crime dele esquece ele matou uma pessoa matá-lo não vai trazer o filho de volta vai liberar o espírito dele com mais raiva então não adiantou nada tá quem fala muito isso é o herói Batman né é o Batman o Batman diz né que quando é que quando você mata um assassino o número de assassinos no mundo continua o mesmo porque vocês se tornam aí tem uns que falam assim não, mas se eu matar dois então eu melhoro o mundo aí a pessoa vai sempre racionalizando mas o que ele quer dizer com isso é que não resolve o problema você não ensina uma pessoa que ela não deve matar a outra matando ela torturando ela você só deixa o espírito mais perturbado e com mais raiva e cria uma bola de neve aí que nunca termina é pelo amor é isso que Jesus dizia de dar outra face como disseram aqui não vi quem foi dar outra face é dar amor pro indivíduo ah, então ele matou outro ele tem que ficar lá num spa com sauna não é isso tá mas é um sistema por exemplo penitenciário que coloca o indivíduo em correspondência com aquilo hoje o que nós temos no Brasil o indivíduo me furta dois mil reais na rua vai preso e ainda recebe um auxílio de dois mil do meu dinheiro não é? então esse indivíduo deveria ser preso e ter que trabalhar uma certa quantidade de dias que não fosse também uma escravidão que desses recursos que eles trabalhem se beneficie a sociedade como você vê em alguns países o que você vê aqui quem faz limpeza de rodovia quem faz limpeza é o exército quem tinha que fazer isso por exemplo seriam os presidiários então o cara vai devolver isso pra sociedade em forma de trabalho vai auxiliar carregando cesta básica nas costas vai fazer todo esse trabalho que é um trabalho braçal um trabalho pesado pra devolver isso de uma forma e merecer o seu sustento então nisso eu tô dando amor pra ele vou te dar uma oportunidade de resgatar o que você fez não tendo que passar pelo que o outro passou só que agora você vai ter que limpar a sujeira que você fez mas não o indivíduo faz a sujeira ele é isolado lá alguns tem televisão alguns tem churrasqueira lá dentro e nós que ficamos aqui fora temos que limpar a sujeira fica claro isso não é amor isso é punir a vítima e premiar o agressor então eu não posso ficar obrigando o meu filho não tô falando uma criança de 4 anos de idade lógico você vai levar ela na evangelização mas teu filho já ficou adolescente e falou não acredito mais em Deus eu quero ir pro cosmologia eu quero ir pra cientologia fazer o que? deixa aí não adianta falar não se você não for eu vou te punir porque eu vou te bater eu vou te agredir você tem que ser você tem que ser hétero você tem que ser gay porque também tem família tem as pessoas falam isso é loucura mas não eu já vi esse caso tá um casal um casal de mulheres gays que tinham um filho que não queriam que ele fosse hétero não vai ser hétero não não vai ter hétero dentro dessa casa não e estavam brigando com o filho porque ele era hétero queriam que o filho fosse gay ou criança adotada tá claro isso aí então isso não é de gay isso não é de hétero isso é do ser humano isso é do preconceito isso é da imaturidade então toda vez que eu tento impor de uma forma punitiva isso aí não funciona tá legal é o que o Joana tá dizendo aqui né vamos ver vamos ver aqui olha o debate rendendo aqui são apenas rituais dogmas e a ascensão do espírito está na modificação moral de cada um de nós diz aqui a Fabi é isso aí Victor nunca digam escocês e irlandês que eles usam saia porém concordo com suas palavras é igual falar para um para uma pessoa que tem uma moto muito grande que ele é motoqueiro né não pode ele é motociclista é igual falar de quem 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 salta de paraquedas que ele pula de paraquedas eles não gostam tem que dizer eu salto eu não pulo então eu entendo essa parte não falarei com escocês e irlandeses que eles usam saia mas eles usam eu não como carne pelo amor aos animais pelo direito à liberdade animal diz a Estela a mutilação pode ser também doença creio eu e isso diz a Eliane Cruz obrigado Victor é muito importante reconhecer que toda forma de trabalho tem sua dignidade valeu Luciane o melhor é não ter inimigos se afastar da energia negativa ou evitá-las diz Aragão Coimbra aí vocês vão vendo aí as falas tá legal vamos ver aqui então sadismo seguindo o amor lenifica a multidão de pecados como acentuou Jesus com a sua psicoterapia positiva ele sofreu não por desejo próprio mas para ensinar superação das dores e ao jejuar preparou o organismo para bem suportar os testemunhos morais ele encontrava beleza e prazer nos lírios do campo nas aves do céu nas redes e pérolas sendo a sua mensagem um hino de louvor à vida à saúde ao amor jamais se reportou a busca do sofrimento como recurso de salvação esse acontece por efeito da conduta humana inevitavelmente não por escolha de cada um então ela fecha lacra o pote aqui ó o amor lenifica a multidão de pecados como acentuou Jesus ou seja o que diminui a minha pena é o bem que eu faço e não o quanto eu me puno ele sofreu para ensinar superação das dores e ao jejuar preparou o organismo o que ela está trazendo aqui é o seguinte o método que Jesus tinha para lidar com as suas situações era o método que funcionava para ele ele jejuando talvez se sentisse melhor para se conectar mediunicamente talvez se sentisse melhor para mexer suas energias ninguém sabe mas não adianta eu imitá-lo se eu não entendo por que então jejuar porque ah não esse é o jejum de não sei o que nós vamos jejuar em prol de alguma coisa não funciona porque eu estou me punindo eu estou com raiva daquilo ali internamente e eu acho dentro do meu egoísmo que eu estou fazendo uma nobreza olha senhor como eu sou bom eu estou aqui deixando de comer pelos pobres e tal não é por aí é a mesma coisa que eu vejo de alguns indivíduos que eu estava que eu seguia ele é diácono diácono eu acho de uma igreja e aí eles estavam preparando uma missão para a África e ele mais seis ou sete pessoas e aí eles mostraram a caminhonete eles estavam indo a uma missão para a África em local onde as pessoas eram pobres e eles mostraram uma caminhonete cheia de bíblias entende é então assim sofrimento de deixar a casa pagar dinheiro do próprio bolso ir até a África para fazer o bem levar a bíblia mas quem está com fome quer comida não quer bíblia ainda mais uma bíblia escrita em português que às vezes o indivíduo não vai saber ler é esse movimento achar que eu estou fazendo isso é um sacrifício para evangelizar evangelizar não é levar a palavra escrita evangelizar é levar a palavra escrita no comportamento levar amor para aquele indivíduo mesmo que seja um pedaço de pão mas se você sentar com ele sujar a sua calça para que ele se sinta bem comendo aquele pedaço de pão com você e você divide o pão no meio e dá metade para ele come metade ele se sente incluído se você dá e fica olhando ele se sente excluído é esse o movimento diferente aqui não é anular o que o outro faz de bom não é anular as intenções porque nesse ínterim o indivíduo está abraçando está trocando informação está criando vínculos entende está acontecendo muita coisa mas internamente a sensação que ele tem é um caminhão cheio de bíblias quando poderia ser um caminhão cheio de qualquer outra coisa de medicamento poderia ser um caminhão cheio de outra coisa mas é que ele imagina que isso vai fazer o bem então é da mesma forma eu imagino que se eu fizer não fizer isso eu estou me evangelizando mas Jesus nunca puniu ninguém Jesus amou amou só isso que ele fez e ensinou a amarmos se para ele funcionava jejuar porque ele entendia o motivo disso ótimo se para você funciona se isolar no seu quarto se isola um pouco se funciona fazer uma caminhada faz uma caminhada mas não precisa imitar o indivíduo sem entender o porquê ele fazia aquilo e sem se conectar verdadeiramente com aquilo na esperança de que ele olhe para você diferenciado olha que legal o Victor está me imitando e Jesus não quer que imitemos ele Jesus quer que aprendamos com ele internalizemos aquilo que ele ensinou para que venhamos a repetir espontaneamente o que ele fez é outra coisa muito mais assim ele veio aqui nos ensinar a pescar e tem gente que fica só esperando o peixe ainda fica nessa então é cabe a isso o que eu levo para o indivíduo estou aqui trazendo uma bíblia para você comer ou se ele fala esses caras vieram lá do Brasil para me dar um abraço para brincar comigo trouxeram uns brinquedinhos legais trouxeram umas coisas que nós não temos aqui estamos ensinando a fazer coisas que eu compartilhei no grupo lá dos estudos menino de 15 anos do Canadá que desenvolveu uma lanterna que funciona com a energia das mãos isso vai ajudar locais que não tem eletricidade isso ela está evangelizando porque ela não precisa de uma lanterna que funcione com a energia das mãos hoje qualquer um tem no celular uma lanterna mas e quem não tem isso nem energia elétrica e não tem pilha e pilha é caro e a poluição que a pilha causa então ela cria uma lanterna que com a energia da sua mão a lanterna de LED acende o que vai ser evangelização é o que eles precisam não o que eu quero dar para o outro então a criança vê vieram uns caras brancos aqui brincar comigo eu não estou acostumado a ver gente branca vieram uns caras lá do Brasil gente boa brincaram comigo me carregaram no colo fizeram uma gincana jogaram bola trouxeram uma bola de futebol uma bola de futebol americano sei lá o que a criança quer brincar e passaram um dia legal comigo ali ela vê Jesus agora não me chamaram aqui para eu ficar sentadinho ouvindo um cara falar de um cara que eu nunca vi na vida que vai me salvar mas amanhã eu estou com fome de novo aí ele não vê Jesus ele vê mentira aí quando ele tentar realmente se aproximar de Jesus ele não confia tá bom ele encontrava beleza e prazer nos lírios do campo e isso aqui também nos traz a seguinte informação tudo bem se ainda assim você quiser fazer tudo que Jesus fez que te soa como sofrimento pode fazer mas por que também não fazer o que ele fez de bom não é? você consegue fazer isso de encontrar beleza em todas as coisas de às vezes parar para contemplar a natureza de às vezes brincar com o seu cachorro ao invés de só ficar reclamando ah, tem que dar ração ah, sai de cima daqui ah, sua pata tá suja ah, não mexe no vaso encontrar beleza nas coisas é falar eu adotei um cachorro ele vai dormir no sofá comigo ele vai deitar na cama não é? eu vou colocar ele para dormir lá fora se for preciso e tudo mais mas eu não vou ficar não, não passa daqui fica ali fica acorrentado ali isso é não encontrar beleza na vida é ter um filho mas ficar falando fica quieto que eu quero ver jornal não levanta aí não se mexe não usa essa roupa e tal é esse o movimento cristão o movimento cristão é é é ser amor e ver beleza em tudo tudo, né? mesmo naquilo que te tira do sério às vezes Aragão se joga no chão com seus porquinhos é exatamente isso é exatamente isso a Estela também meus cachorros não me incomodam nada do que eles fazem continuando, Joana a vida são as expressões de grandiosa harmonia na variedade de todas as coisas o ser humano existe fadado para a conquista estelar a saúde plena e o não sofrimento são as metas que o aguardam no processo de conquista pelos longos caminhos de sua evolução a vida são as expressões de grandiosa harmonia na variedade de todas as coisas estar harmônico com tudo inclusive com o cachorro subindo no sofá inclusive com a criança quebrando o copo é acontece pintando a televisão com guache vixi acontece não é? então os seus alunos na sala é desenvolver uma paciência se permitir às vezes sair do sério se permitir mas é entrar em harmonia com todas as coisas entende? entrar em harmonia não significa assim entrar em êxtase entrar em harmonia é permitir que existam altos e baixos mas que na média não exista nada tão conflituoso o ser humano existe fadado para a conquista estelar a saúde plena e o não sofrimento são as metas que o aguardam no processo de conquista pelos longos caminhos de sua evolução então se eu passar pela evolução sem me apegar a dor e compreender que só sente dor quem está crescendo e crescer é bom então eu sempre vou buscar crescer compreendendo que como consequência sentirei dor mas o prazer advindo desta dor há de ser maior não é? quando a mulher vai ter um filho todo mundo fica para ela você vai fazer cesárea e se fizer cesárea tem que ficar uma semana no hospital não se fizer parto normal você sai na hora mas é uma dor às vezes vai ter que dar um repique não sei aonde ela fica ai meu Deus do céu vai doer muito vai doer muito ela vai para o parto normal e grita e segura a mão da enfermeira e grita e sua e chora só que o prazer de ver o bebê nos braços é tão grande que ela tem o segundo filho e tem o terceiro filho então quando você encontra uma mulher que teve dois filhos de parto normal ela é a expressão de que o prazer advindo da dor que permite uma evolução é sempre muito maior e maduro uma mulher que tem vários filhos passando por todo esse sofrimento porque entende que ter um filho é melhor ela é madura espiritualmente falando porque dói dói fazer uma tatuagem dói muito a pessoa chora a pessoa fica com raiva do tatuador quer falar um monte de palavrão mas ela vai faz outro e faz outro tem gente com o corpo inteiro tatuado não é? quando isso fica assimilado para si de verdade internalizado aí passa não então quer dizer o processo de depuração do espírito vai fazer um momento de dor para mim que eu vou ficar com raiva de todo mundo que às vezes eu vou querer xingar meu filho vou querer xingar meu marido mas vai passar agora tem gente que fica preso a essa dor e está há 10 anos xingando o filho xingando o marido xingando os amigos já não tem amigo o filho já não visita já está solteiro já está lá no asilo e não tem ninguém que visite porque passou a vida inteira preso a dor do crescer e não se permitiu crescer não será um mar de rosas quando você vai para um matrimônio não será um mar de rosas ou será porque também tem os espinhos mas você vai entender que tem esses altos e baixos e que no todo tem que ter uma harmonia e que às vezes a harmonia implica chegar e reconhecer olha vamos dormir em quartos separados porque você ronca muito ou porque você dorme tarde eu gosto de dormir cedo e quando você acende a luz você me incomoda não é que eu não te ame mas cada um no seu quarto pronto harmonizou tem gente que já está casando e ficando em casas separadas e funciona tem outros que dormem na mesma cama mas nem se dão boa noite outros que dormem em casas separadas e todo dia se mandam mensagem então o mundo começou a perceber que você não precisa ter esse modelo engessado que a harmonia vem de compreender que cada um funciona de um jeito e como funcionar melhor para você é como tem que ser a canalização da mente para o bem o ideal o amor é o antídoto para todos os sofrimentos porquanto do pensamento para a ação medeia apenas o primeiro passo a canalização da mente para o bem então aqui a Fabi coloca a aceitação da dor sem revolta nos faz crescer com amor aqui não é? e é exatamente isso que foi dito aqui por Joana então quando eu canalizo a mente para o bem ou seja eu não fico na revolta que o mal do momento é a dor então se eu canalizo a minha mente para o mal que é a dor aí eu sofro quando eu canalizo a mente para o bem que significa isto aqui vai me fazer uma pessoa melhor isto aqui vai me fazer um espírito menos materializado que é este sofrimento que nós falamos de mudar a alimentação às vezes de largar um cigarro de largar uma bebida de largar uma sexualidade desvairada vai te causar dor você vai ter recaída pode sentir vontade mas você entende que aquilo vai ser melhor para o teu espírito e é com isso que você se conecta e segundo Joana este é o antídoto para todos os sofrimentos porquanto do pensamento para a ação me dei apenas o primeiro passo então se eu absorvo essa mensagem e o meu pensamento começa a ficar daquela maneira é mais fácil dar o primeiro passo agora quando eu nem penso nisso a pessoa fala ah não eu quero fazer essa mudança mas nessa vida eu não vou dar conta ela já não está pensando sobre isso ela não vai conseguir nunca você só vai conseguir produzir uma mudança na sua vida quando isso primeiro se transformar em pensamento qualquer que seja o vício que você quer abandonar seja ele comportamental seja ele substância de substância seja ele o que for primeiro você tem que ficar pensando não eu sou um fumante mas eu quero parar de fumar e você fica um ano fumando querendo parar de fumar em dado momento você vai parar em dado momento no meio de um cigarro você vai olhar e falar vou fumar só essa metade não preciso fumar inteiro e aí depois você fala será que eu preciso mesmo fumar agora não deixa aqui depois eu fumo e vai chegar uma hora que você não fuma mais agora não eu vou parar da noite para o dia vou jogar o maço fora e vou ficar aqui sofrendo por dentro é esse jejum que não funciona toda mudança parte por uma reeducação nunca por uma punição nunca por uma cisão da noite para o dia porque isso dificilmente dá resultado a longo prazo gera muita punição muita angústia e recaída e aqui para fecharmos trouxe uma mensagem do livro Buscas e acharás o capítulo é texto antidepressivo mensagem trazida por André Luiz através de Francisco Xavier vulgo Chico quando você se observar à beira do desânimo acelere o passo para a frente proibindo-se parar ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras faça algo de bom além do cansaço em que se veja leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos preste um favor especialmente aquele favor que você esteja adiando visite um enfermo buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas atenda as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças mas não se acomoda com a inércia em momento algum essa frase resume é um texto antidepressivo mas como nós sabemos que a depressão é excesso de passado e o sofrimento do espírito segundo Joana também é aprisionamento do passado então funciona para qualquer momento de sofrimento o que ele diz aqui é não se apegue ao sofrimento não o anestesie passe por ele cercado de amigos passe por ele fazendo algo de bom para o outro passe por ele um tempo necessário de reclusão mas não tempo demais mas passe por ele não se torne ele e não retorne a ele essa é a mensagem que fica deste capítulo 11.2 semana que vem começaremos o 11.3 estar e ser parte 1 certo? então muito obrigado a todos vocês aqui que deixaram suas mensagens Fernanda Abaoli aqui também né aí ó estou no vídeo 12 começou em 2015 maravilha muito obrigado por vir encontrou entendimento para iniciar uma terapia que bom tá legal sair de vícios e compulsões realmente é difícil da abstinência interessante a questão da reeducação diz a Rosilene com certeza a todos vocês e todas vocês então muito obrigado né boas reflexões bons pensamentos ótima trajetória tá bom obrigado a Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido a Joana Edivaldo pelo material cedido e a todos os autores que utilizamos aqui direto ou indiretamente para nos auxiliarem nessa caminhada as orações de vocês que motivam né reforçam a motivação para que esse estudo aconteça né sabemos que tudo aquilo que é que é feito com uma rotina em dado momento pode levar um desânimo então fazendo quatro estudos semanais a chance de que houvesse um desânimo é sempre muito grande mas aqui estamos já há tanto tempo sem desmotivar isso tudo graças a essa força toda que vocês empreendem tá não se esqueçam nunca que deste lado de cá está um ser humano também buscando aprender com tudo isso que compreende aqui isento né dessa ausência de sofrimentos como todos vocês estão então eu faço parte de tudo isso que eu falo aqui em dado momento a maneira como eu falo pode não ser a ideal mas que fique muito mais a mensagem do que o mensageiro que está em constante transformação por isso todo todo sentimento toda oração toda memória toda vibração positiva é muito bem vinda e eu agradeço sinceramente porque nem sempre é fácil mas graças a isso tudo tem sido sempre possível tá legal? muito obrigado então pela presença pela companhia um grande abraço e muita paz é muito obrigado